Música Saudações, sou o professor Glauber Santiago. Esta é uma videoaula para a disciplina Estruturação e Percepção Musical 2 do curso de Educação Musical à Distância da UFSCar. Este é o nosso vídeo exercício 2, que trabalhará a identificação dos intervalos a partir de várias notas. Vamos ao estudo? Muito bem pessoal, agora nós vamos ver em relação a nota Ré. Como é que são os intervalos? Vamos ver Ré e outras notas, né? Ré e Mi é o que? Ré e Mi. Você tem que ter memorizado aquele quadro inteiro com quantos semitões tem entre cada intervalo, né? Ré e Mi é uma segunda. Quantos semitões? Tem, ó, do Ré para o Ré sustenido. Um, do Ré sustenido para o Mi tem dois. Então, ó, um, dois. Então, do Ré para o Mi tem dois semitões. Quando tem dois semitões, é uma segunda o quê? Segunda maior, né? Então, vai. Agora, do Ré para o Mi bemol. É uma segunda, porque é Ré e Mi, né? Ré e Mi bemol. Segunda. Quantos semitões tem? Deixa eu contar aqui, ó. Daqui para cá tem, não tem nada entre eles. Então, tem um semitom. Um semitom. Então, a segunda menor. Vamos agora do Ré para o Fá. Quantos semitões tem, ó? Ré, Ré sustenido, né? Tem um. Aqui para cá tem um. Daqui para cá tem o quê? Mais um. Então, já tem dois. Daqui para cá tem três. Ré, Fá. Tem o quê? Três semitões. Um, dois, três. Três semitões é o quê? Uma terça menor. E se fosse quatro semitões? Ré, Fá. Tanido é uma terça maior. Agora, vamos ver Ré e Sol. Ré e Sol. Vamos contar os semitões. Daqui para cá tem um. Um, agora. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tenho cinco semitões. É uma quarta, né? Ré e Sol é uma quarta. A quarta com cinco semitões é o quê? Uma quarta justa. Vamos ver agora. Ré, Si. Ré, Si. É uma sexta, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dá uma sexta. Sexta é o quê? Bem, a gente pode contar subindo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove semitões de distância. Quando tem nove é o quê? Uma sexta maior. Quando tem nove é maior. E se fosse Ré, Si, Bemol? Aí seria uma sexta menor, tá? E Ré e Dó é o quê? Bem, ou eu posso contar de baixo para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez semitões subindo. Ou um, dois semitões descendo. É o quê? Uma sétima menor. Tá? Sétima menor. E Ré e Dó sustenido. É o quê? Uma sétima maior. Já que Ré e Dó natural é uma sétima menor. Ré e Dó sustenido é uma sétima maior. Agora Ré e Dó grave. Ré e Dó é o quê? Uma segunda maior. Uma segunda maior, porque tem dois semitões, ó. Um, dois. Um, dois. Dois semitões. Segunda maior. E Ré e Dó sustenido no grave. É uma segunda menor. Porque tem um semitom. E Ré e Démol é o quê? Uma primeira aumentada. Primeira aumentada. Também tem um semitom. Agora vamos em relação à nota Mi. Mi, Fá é o quê? Tem quantos semitões? Mi, Fá, ó. Um semitom. Não tem nenhuma tecla entre elas. Mi. Fá sustenido é o quê? Mi, Fá sustenido. Ó. Vamos contar. Mi, Fá, um. Fá, Fá, Fá sustenido. Dois. Então, um, dois. Dois semitões. Então, isso aqui é o quê? Uma segunda maior. Agora, Mi, Sol. É o quê? Quantos semitões tem? Vamos ver. Mi para o Fá. Tem um. Fá para o Fá sustenido. Tem dois. Fá sustenido para o Sol. Tem três. Então, tem três semitões. Quando tem três semitões, todo mundo já deve ter memorizado que é a terça menor. Três semitões, terça menor. E Mi, Sol sustenido tem quatro semitões. É o quê? Terça maior. Mi, Lá. É o quê? Quarta justa, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco semitões é a quarta justa. Mi, Si. Quinta justa. Tem sete semitões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Mi, Dó é o quê? Ó. Meio tom acima da quinta justa é a sexta menor. Mi, Dó. Mi, Si. Mi, Dó. É o quê? É uma sexta menor. Tá? Meio tom acima da quinta justa é uma sexta menor. Você vai memorizar também essa outra macete. Tá? Mi, Ré é o quê? É uma sétima menor. Porque vai oitava acima. Desce dois semitões. Sétima menor. Sétima menor. Mi restanido. É o quê? Sétima maior. É importante, como isso aqui é um vídeo exercício, vocês tentarem ao máximo pensar e responder antes do que eu estou falando. Tá bom? Agora nós vamos à nota Fá. Fá. Lá é o quê? Quantos semitões? Um, dois, três, quatro. Quatro semitões é o quê? Uma terça maior, né? Fá, Ré. É o quê? Fá, Ré. Quantos semitões? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove semitões. Quando tem nove semitões, é o quê? Uma sexta maior. Lembra? Sexta maior, nove semitões. E Fá, Ré bemol. Uma sexta menor. Fá, Dó. Quinta justa. Lembra? Sexta menor fica... É a distância de um semitão da sexta... Da quinta justa. Tá? Sexta menor, quinta justa. Tá? Fá, Dó. Fá, Ré bemol, Fá, Dó. Agora vamos ver outra nota. A nota Sol. Sol. Fá natural. Sol, Fá natural. É o quê? Bem, isso é pôr o Sol oitavo acima e ver quantos semitões descem. Um, dois. Ó, daqui do Sol para o Faça, ele dá um semitão. Faça, ele dá um semitão para o Fá natural. Outro semitão. Então, tem dois semitões. Então, Sol para o Fá, uma sétima menor. Sétima menor. Do Sol para o Fá sustenido, uma sétima maior. Agora vamos ver outra nota. A nota Lá. Lá para o Dó natural. Lá, Dó natural é o quê? Quantos semitões tem, ó? Um, dois, três. Ó, um, dois, três. Basta ouvir o Sol. Um, dois, três. Um, dois, três, né? Três é o quê? Terça menor. Tá? Então, Lá, Dó natural, Terça menor. Lá, Dó sustenido é o quê? Terça maior. Porque tem quatro. Um, dois, três, quatro. Olha o ritmo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro semitões. Isso tudo é treinamento. Se você ficar treinando no teclado, você vai cada vez conseguindo fazer isso mais rápido. Lá, Ré. É o quê? Tem quantos semitões? Um, dois, três, quatro. Cinco. Cinco semitões é o quê? Bem, veja aí na sua memorização ou no seu quadro. Cinco semitões, o que que é? Ré, Mi. Ou, Lá, Mi. Lá, Mi é o quê? Sete semitões, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete semitões é o quê? Muito bem. Vamos agora em relação à nota Si. Si, Dó é o quê? É uma segunda. Segunda é o quê? Quantos semitões tem, ó? Um semitom. Agora vamos ver outra. Si, Ré. Si, Ré é o quê? É uma terça. Si, Ré, terça é o quê? Um, dois, três. Tem três semitões. Terça é o quê? Tá. Agora Si, Mi. Si, Mi. Ó, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco semitões. E aí? Uma quarta com cinco semitões é o quê? Tá. E agora isso aqui, ó. Si, Fá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. O que que é? É uma quinta. Si, Fá. É uma quinta com seis semitões. Que quinta é essa? Quinta diminuta, né? Si, Fá sustenido. Pelo som, dá pra ver que é uma quinta justa. E se a gente for contar, vai ter sete semitões também. Si, Sol, ó. Meio tom acima da quinta justa é o quê? Sexta menor. Tem que memorizar isso. Meio tom acima da quinta justa é a sexta menor. O intervalo de sexta é um dos mais difíceis de acertar. Porque ele confunde com o C maior com o menor. Tá? Então, usando esse macete de pensar na quinta justa, é uma forma muito fácil de eliminar esse problema. Então, meio tom acima da quinta justa é uma sexta menor. Bem, e aí o outro é a sexta aumentada. Então, Si, Sol, senido é o quê? Sexta aumentada. Vamos ver agora em relação ao Si, em relação ao Lá, né? Si, Lá é o quê? É uma sétima menor. Tá? Si, Lá sustenido é o quê? Sétima maior. E Si, ou Lá no grave, o quê? É uma segunda maior. E Si, Lá sustenido, o quê? Si, Lá sustenido. Bem, agora vamos à próxima. Mi bemol. Mi bemol. Sol. Mi bemol, Sol. Eu tenho o quê? Vamos contar os semitões. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Do mi bemol para o mi natural, um. Mi natural para o Fá, dois. Fá para o Fá senido, três. Fá senido para o Sol, quatro. Então, eu tenho um, dois, três, quatro. Quatro semitões. Sempre de uma tecla para a próxima tecla mais próxima, né? Para a tecla mais próxima. Tá? Então, vamos lá. Quatro semitões, terça maior. Mi, Si, bemol. Mi bemol, Si bemol. Eu tenho o quê? Quinta justa pelo som, né? Se eu contar, vai ter sete semitões. Sete semitões, quinta justa. Mi, Dó bemol. Mi bemol, Dó bemol é o quê? Bem, é meio tom abaixo, acima da quinta justa. Então, a sexta menor. Mi, Dó natural. Sexta maior. Porque meio tom acima da sexta menor, né? Sexta maior. Tá bom. Mi, Ré bemol. Mi, Ré bemol é o quê? Uma sétima menor. Mi abaixou meio tom. Abaixou dois tons em relação ao oitavo acima. Abaixou dois semitões em relação ao oitavo acima, né? Isso que eu quis dizer, se eu não falei isso. Agora, vamos outro intervalo. Outra nota. Lá bemol. Lá bemol, Si bemol. É o quê? Quantos semitões? Um, dois. Dois semitões. É o quê? Uma segunda maior. Tem que olhar a tabela. Dois semitões. Segunda é o quê? Segunda maior. Lá bemol, Dó. Um, dois, três, quatro. Quatro semitões. Do Lá bemol para o Dó tem quatro semitões. Terça é o quê? Terça maior, quatro semitões. Lá bemol para o Mi bemol. Pelo som é quinta justa. Se eu contar, vai ter realmente sete semitões. Vamos ver? Lá bemol. Para esse daqui, o que é isso? Lá bemol para o Mi sustento. Para o Mi. Lá bemol para o Mi é uma quinta. Quinta o quê? Quinta aumentada. Lá bemol para o Mi, quinta aumentada. E se fosse do Lá bemol para o Fá bemol? Seria uma sexta menor. Agora vamos ver em relação à nota Si bemol. Si bemol, Lá. Si bemol Lá é o quê? Para baixo, né? Segunda menor. Si bemol Lá bemol. Segunda maior. Si bemol Sol. É uma terça. Terça menor. Um, dois, três. Um, dois, três. Terça menor. E do Sol para o Si bemol, terça menor também, obviamente. Então, tanto faz se contar da nota mais aguda ou da mais grave. Não mudando de oitava, né? Vamos ver aqui o Si bemol em relação ao Dó. É o quê? Uma segunda maior. Um, dois. Um, dois, semitões. Então, é a segunda maior. Bem, Si bemol Sol agudo, né? Si bemol Sol é o quê? É uma sexta maior. Sexta maior. Só contar a 9 aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sexta maior. Agora, o Fá sustenido. Fá sustenido. O Sol natural é o quê? É uma segunda. Como está encostada aqui, não tem semitom entre elas. Só tem um semitom entre elas. Uma segunda menor. E se tivesse dois semitões entre elas? Fá sustenido e Sol sustenido. Seria uma segunda maior. E Fá sustenido, Lá sustenido. Fá sustenido e Lá sustenido é uma terça maior, porque tem quatro semitões. Daqui pra cá tem um, daqui pra cá tem dois, daqui pra cá tem três, daqui pra cá tem quatro. Então, um, dois, três, quatro. Do Fá sustenido para o Fá sustenido agudo. O que é? Bem, é uma oitava justa, né? Isso aqui não precisa nem contar nada, porque a gente sabe que é a mesma nota, o oitava acima. E do Fá sustenido para o Mi sustenido. É o quê? É uma sétima maior, porque tem meio tom, semitom. Em relação ao oitava acima. E Fá sustenido para o Mi. É o quê? Mi natural. Fá sustenido para o Mi natural é uma sétima menor, porque tem um, dois semitões, contando de cima pra baixo. Na oitava, né? Muito bem, tem essa sétima menor. Bom, pessoal, treinar intervalos é isso, né? Tem que fazer de várias formas, memorizar escalas, ver qual é a relação dos intervalos com cada grau. E usando várias formas de macete, ouvindo também, para você memorizar pelo som. Então, uma forma eficiente de fazer é usar todos esses sistemas ao mesmo tempo. Não fique querendo usar só um sistema, só ficar contando semitom. Contar semitom é importante, mas ele é lento em muitos aspectos. Então, você tem que saber contar semitom, tem que memorizar alguns intervalos-chave. E memorizar as escalas, tem que fazer tudo isso. E o mais importante é sempre fazendo no instrumento. Porque se você não fizer no instrumento, vai ficar tudo muito abstrato e você vai achar que não serve pra nada. Você tem que fazer no instrumento pra ver o som que dá, pra ver que dedilhado que fica. No piano é de uma forma, como a gente viu aqui. Mas se você for fazer em outro instrumento, você tem que ver como funciona o seu instrumento e pensar em relações. Por exemplo, se for um violino, você tem que pensar, ah, tem uma quinta entre cada corda. Então, se eu colocar o dedo no mesmo local, numa corda e na outra, vai ser uma quinta justa de diferença. Então, assim você pode ir descobrindo outros intervalos, como a quinta aumentada, ou a sexta menor, ou a quinta diminuta. Isso é você pensando no dedilhado. E assim por diante. Nos instrumentos de sopro é mais difícil de você ir pela visualização da posição. Você vai ter que ir mais pelo som mesmo. Nos instrumentos como o violão, o contrabaixo, também você pode usar esse sistema pensando também no espaçamento entre as cordas, na distância de altura das cordas. Bem, mas é isso. Pratiquem bastante e voltem ao exercício se for necessário. Obrigado. Pratiquem bastante e voltem ao exercício. Pratiquem bastante e voltem ao exercício.